Governo de Rússia Reunião Conselho-Ministro aprova o projeto Resolução-Governo da Atribuição NARAN, Berlim-Ramelau, para o passageiro nacional da rua K. Ronacroma 2. O projeto Resolução-Governo apresenta o seu ministro transporte na comunicação José Agostinho da Silva. Ministro-Presidência Conselho-Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães Ateten, Rone Halohela e a Alemanha não iria ou na fase de finalização, não iria ou na fase de finalização, não iria, não iria, não iria, não iria, não iria, não iria, não iria. A proposta da Atribuição-Governo é a fase de finalização, não iria, 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 não iria. A Atribuição-Governo é o plano. Mas aardeção do mundo negou a quase ACOM, na das décadas Apenas que nada... ...outro mundo baixo o Saints. Depois do mundo no bloco, os roubares da courtsınız são complicadas por pessoas ou só, então no rimão. Aqui, no vos 112, usando som, Ele era a tarde e percebo somes rodadas. Espero que a gente deseja ter mais tempo para que a gente possa servir a população. Espero que en Меня espero ver o vídeo te abençoe a betterar.